Como fazer perguntas em inglês? Já vimos que aqui no blog EnglishTowns Como pode fazer perguntas em alguns tempos verbais em inglês? como presente simples e também presente dos contínuos em uma situação também já falamos de perguntas em inglês sim ou não e para recordar a ideia é sempre colocar o auxiliar ou verbo ou verbo em si em caso de to be no caso da frase por exemplo o rio e o uai e você está com o uai e o uai e o uai e você está ciente disso não sabia não sabia o uai e isso copia 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 dead tradition i wear this i wear this i wear this how u wear this black ones lesseas how u wear this i wear 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 Do you want to know about the agreement? Do you want to know about the agreement? Do you want to know about the agreement? Agreement, 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 aware, aware, no, 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 no. Do you want to know about the agreement? 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 Do you want to go about agreement? Do you want to go about agreement? Do you want to know about the 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 agreement? O Travis Viagem O que você faz 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 É cadatil É uma Obrigado.